Já chegaram Invisimals Evolution na tua nova coleção interativa de Invisimals! Com espetaculares cromos metalizados e cromos duplos! Com a câmera da tua PSP, aponta por um cromo e aí o tens! E todos os dragões de um super post é destacável! Agora escolhe o teu Invisimals e combate! Star Dragon é um vencedor! Que loucura! Todos os Invisimals, uma só caderneta! E é da Panini!